Poucas coisas na vida me deram tanto prazer enquanto vê aquela casa queimando com você dentro. E eu nunca imaginei... Nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer tanta coisa, que eu fosse capaz de fazer tudo isso pelo meu filho. Tá doida. Se eu preciso ver, ela tá bem. Eu sou poderosa. Vai sentir pena de quem é miserável. Não errarei, majestade. Ah, que mina louca! É minha filha de mim, eu já falei! Ah! Handle-se. A porta não presta a sua fala! O caminhão de pau de arara em Guiçô? Na porta? Faz o tempo, amor. Você mandou bem em luz, Gabi. Você mandou mal abusado. Vamos te apriam. Ali vai. Por tudo que você me fez. Vou acabar com essa pesada agora! Não, 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 não! Não, não! Eu tô mandando! Agora eu voltei ainda pior. Eu vou acabar com a sua família de uma vez Vocês não sabem que eu sou capaz Você acha que eu tenho medo de você? Além de ser uma oportunidade, você também é covarde Eu imagino o prazer que é estar de volta Eu te aprendi a ser homem Vossa Alteza não tem o direito de falar assim comigo Eu tenho Na verdade, eu tenho o direito de falar com você como eu quiser Vossa deve ser que você está aqui Você deveria curvar a sua cabeça diante de mim Me solte e afaste-se Você está falando com a princesa de Athena E isso é um matalúnia Isso não é mulher, né? Não sou nada, meu amor Isso é isso Isso Tu não cansa de tentar ser eu?